Eu vou, eu vou ainda, meu caminho não é fim Quer ter você pra sempre, meu perdinho de mim Eu vou, eu vou ainda, meu caminho não é fim Quer ter você pra sempre, meu perdinho de mim Pra ter feliz, meu coração, pra morrer você Pra ter feliz, meu coração, pra morrer Ai, doci, rá, meu amor, a doci, rá Ai, doci, rá, meu amor, a minha vida Ai, doci, rá, meu amor, a doci, rá Ai, doci, rá, meu amor, a minha vida Eu vou ainda, meu caminho não é fim Quer ter você pra sempre, pertinho de mim Eu vou, eu, eu vou ainda, meu caminho não é fim Quer ter você pra sempre, pertinho de mim Pra ter feliz, meu coração, pra morrer você Pra ter feliz, meu coração, pra morrer Pra ter feliz, meu coração, pra morrer você Pra ter feliz, meu coração, pra morrer você Pro możemy vai lá, meu coração, pra morrer você Quero ver você pra sempre, pertinho de mim Eu vou, eu, aí, lá, pra mim não me fico Quero ver você pra sempre, pertinho de mim Alô, meu Deus, Davi O meu coração vai morrer, você vai ser feliz O meu coração vai morrer, ai, você me cabe Ai, você me cabe, meu amor, ai, minha vida Ai, você me cabe, meu amor Alô, Deusa de divulgações Alô, Deusa de divulgações, viu Alô, Davi Davi de divulgações Você já é tudo choradão, viu Vem que vai aqui da Bahia Pra todo o Brasil Alô, Davi de divulgações Alô, Davi de divulgações Alô, Davi de divulgações O que é isso?